Um policial se viu aposentado, ele foi encontrado morto dentro de casa com as mãos e os pés amarrados. Opa! Quando é assim, meu amigo, você pode usar qualquer palavra de defesa do jornalismo que o apresentador já pode afirmar. Execução. De olho fechado. O caso foi registrado na região Nordeste Mineira. Fantoni Peço traz os detalhes desse crime pra gente, Fantoni. É, Nicometes, a Polícia Civil do Nordeste Mineiro está toda empenhada, especificamente a Delegacia de Araçói, empenhada em tentar identificar quem ou quais são os suspeitos envolvidos na morte do policial civil José Japur Tanuri, de 62 anos. O caso foi descoberto ontem, quando uma pessoa foi até a casa dele para tentar um contato, não conseguiu e achou estranho. O policial civil mora numa casa que era dos pais dele, já falecidos, e ele morava sozinho. Ele tem um filho, mas mora em Belo Horizonte, e a pessoa foi até a casa. Nós temos as imagens aí do local, da rua onde ele mora, que nos foram cedidos aí pelo Gazeta de Araçói. E a pessoa foi até a casa, bateu no portão, ninguém atendeu, ele foi e acionou o irmão do investigador. E aí foi necessário chamar um chaveiro para poder abrir o portão, porque a situação já começava a ficar estranha dele não atender. E aí, quando chegaram próximo à piscina, já encontraram o corpo do policial com as mãos e os pés amarrados. Próximo ao corpo dele havia algumas latas de bebida. E agora? Quem matou o policial? Por quê? Então, começam as investigações. O delegado de Araçói, o Ciro Roldão, começou as investigações, já solicitou o reforço. A informação que nós temos é que policiais de Terroflotone, com especialização em investigação de homicídios, estão em Araçói para poder reforçar as equipes e buscar informações. Quem teria frequentado a casa do investigador nas últimas horas ou nas horas anteriores ao crime? As imagens de circuitos de segurança estão sendo coletadas para tentar determinar quem esteve no imóvel horas antes. Há uma informação de um veículo de cor branca que esteve no local na noite anterior ao crime. Qual que é? Quem estava nesse veículo? O que essas pessoas fizeram? Quem teve contato com ele nas últimas horas, nos últimos dias? O comportamento dele não é considerado de risco. Ou seja, ele não tinha envolvimento com pessoas que estivessem interessadas na morte dele. Então, todas essas informações estão sendo cruzadas para poder chegar até os autores ou autor. Porque se ele estava com as mãos e os pés amarrados e a compressão física, o porte físico do investigador é bastante avantajado, então não seria uma pessoa simplesmente que eu conseguiria dominar. É um policial, uma pessoa que tem técnicas de defesa pessoal. Então, como teriam dominado a ponto de conseguir amarrar os pés e as mãos? Muitas perguntas, poucas respostas. E aí, nesse momento de comédios, é importante também o Disque Denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Então, ajude a Polícia Civil a esclarecer esse caso, porque quando um agente público, embora aposentado, mas era uma pessoa... Aquela questão, né? Policial uma vez, sempre policial, ele vai ser sempre um defensor da lei, mesmo não estando nas suas atividades específicas, mas era sempre uma pessoa que zelava pela lei. Então, vamos ajudar agora a polícia, as equipes que estão em Araçuaí, a equipe coordenada lá pelo delegado Ciro Rodão, a esclarecer rapidamente como e por que esse investigador de 62 anos foi assassinado, Nicomédias. Pois é, Fantônio, eu peço a equipe que segura um pouco o Fantônio para mim, que segura também a Gisele, daqui a pouco ela vai falar. Fantônio, a gente está com tempo rápido, você tem outras coisas para tratar, mas me ocorreu uma dúvida. Ele foi encontrado com os pés e mãos amarrados, jogado dentro da piscina? Ou tem algum ferimento, um outro tipo de ferimento no corpo dele? Não, Nicomédias, ele foi encontrado com as mãos e os pés amarrados do lado de fora da piscina. Do lado de fora da piscina, eu não estava dentro, estava do lado de fora. E, em princípio, foram encontrados sinais de violência, um possível estrangulamento, é outra possibilidade, que ele tenha sido asfixiado, essa é uma outra possibilidade. Mas a Polícia Civil não deu muitos detalhes, porque você sabe como é que é. Aí começam as especulações, começam as conversas, e isso acaba atrapalhando as investigações, acaba interferindo para que a exata informação chegue para a polícia. Por isso que a gente está citando aqui o Disque Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, justamente para que a polícia possa receber uma informação. Claro que tudo começa com as imagens do circuito de segurança, quem estava nessa caminhonete, que estava posicionada justamente no portão por onde o investigador entrava e saía de casa, começa por aí, quem estava dentro desse veículo, o que essas pessoas fizeram, quem teve acesso à casa, quais foram as últimas movimentações desse investigador nos dias ou horas que antecederam esse crime. Então, tudo isso está sendo cruzado. Obrigado, Antônio Pesso, pela informação e pelo esclarecimento. A gente lamenta, né? Familiares recebem os nossos votos pesares, os colegas também, né? Trata-se de um policial aposentado, mas tem certamente o seu ciclo de amizade, de coleguismo lá, né? Está fácil a investigação aí, né? Tem um carro que apareceu na região, ali próximo à casa. Tem a questão das bebidas, porque copo e essas coisas serão periciados, né? Então, certamente, a polícia já sabe que é alguém de contato muito próximo com o investigador, né? Porque ninguém se senta para beber com estranho e nem recebe estranho em casa, né? Está simples a investigação. Quem tiver a informação, mandar para o 181, para o disco de denúncia, ou para o 190, ou para o número da polícia também, né? Da polícia civil também, né? Que está no caso aí. Obrigado. Obrigado.